Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Mundo Slime com a minha amiga Emily. Oi! E pra quem não sabe, eu já gravei um vídeo no Mundo Slime e pra quem não viu eu vou deixar o link aqui nos cards. E a gente vai fazer um desafio Slime de braços trocados. Você acha que a gente vai conseguir fazer esse desafio, Emily? Acho que sim! Sim! Tomara que a gente saia toda limpinha. Isso é verdade. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e me siga nas redes sociais que eu vou deixar o link aqui na descrição. E depois desse vídeo, corre lá no canal da Emily que eu também vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos começar? Pessoal, nós já estamos prontas. A Emily também já está vendada. E eu vou mostrar pra vocês qual foi os ingredientes que a Emily escolheu pra fazer Slime. aqui tem a cola e o Borat. Aí aqui a Emily escolheu esse glitter roxo, super bonito. Ó. E essas lantejolas aqui, pessoal. Parece umas pérolas. Muito bonito. Então eu vou preparar aqui pra Emily começar. Aí. Agora eu já deixei tudo prontinho pra ela começar. Tá preparada? Sim. Então pode começar. Aqui tem uns glitter do lado e esse é a cola. Esse é o ativador. Chacoalha bem. Mexe, mexe, mexe com a mão. Mexe, mexe com a mão. Congresso. Eu acho que já tá bom. Agora pega a cola. Abre o potinho. Pega o ativador. Vira ele de ponta cabeça. Aqui. Aí. Toma cuidado. E a quantidade de ativador, ela já tá medida pra essa quantidade de cola. Então pode colocar tudo. Aí. Oi. Cadê a cola que eu queria fechar? A cola tá na frente da cola. Tem que mexer de novo. Tem que mexer bastante. Tem que mexer bastante. Mete mais um pouco. Tá bom, grava. Toma aí, para um pouco. Eu acho que já tá bom, né? Agora abre. Pega o camadinho aqui e mexe. Você sabe o que é? É. Olha só como é que tá ficando a slime da Amy, pessoal. Ela tá bem pegajosa. Tem que mexer bem primeiro, aí depois a Amy já vai ver a carne. Olha só. Tem que mexer. Tem mais slime no pote, Amy. Ó, do outro lado. Ó, do outro lado. Tem mais? Tem mais um pouquinho. Olha só que legal que tá ficando levante da Emi, pessoal. Agora a gente já pode colorir. Tira o pote daqui. Achei o glitter. O que você quer colocar primeiro? Eu acho que é o caso que eu vou colocar primeiro o glitter. Então o glitter não. Aqui, esse que você tinha pegado. Esse. Pode colocar todos? Pode. Meu Deus. Sabia que tinha todo glitter, não. Só não posso... Agora mexe. Eu tô conseguindo ver, mas acho que eu coloquei. Meu Deus, quero tudo na minha blusa, pessoal. Agora eu sei que virou um unicórnio de verdade. Olha isso. Eu gostei. Vou ficar cheia de glitter. Olha, Graça. Ela tá enchendo bastante. Sim. Mas as mãos estão juntas. Calma aí. Pega a da mesa. Não, pega o glitter que tá na mesa. Não, não. Tem que mexer bastante, Emi. Porque tem bastante glitter aí. Tem que mexer bastante. Tem que mexer bastante. Pega um pouco da mesa até embaixo. Só vai pra baixo. Tá bom? Vai pro lado direito. Ah, achei. Tem bastante glitter aí. Volta. Volta. Vai cair da mesa. Ai. Agora é perfeito, tá bom? Pegamos aí. Vai pro lado direito. Por cá. Direito. Aí. Aí. Aqui tá bom? Aqui também. Aí. Vem aí. Vem aí. Aí. Eu acho que já dá pra pôr a lantejoula. A gente não pode desperdiçar por material, né, pessoal? Nós temos que usar todo o glitter. Mas eu vou pegar um pouco assim. Aí. Um pouco pra frente. Aí. Essa é a lantejoula. Abre. Tá difícil, hein? Aí. Pode colocar? Pode. Colocou tudo também. Olha só que lindo que tá ficando, pessoal. Olha. Uou. Tá muito legal a slime da Emily. Consegue abrir a slime Emily pro pessoal ver todos os detalhes? Acho que sim. Uh. Olha que clear que ela tá, pessoal. Tô me vendo? Opa. O potinho do lantejoula quer, né? Joga ele pra longe. Olha. Nossa, eu tô ouvindo aqui os barulhinhos. Emily, agora você quer ver como que ficou a sua slime? Sim. Então eu vou sair daqui. Eu vou te achar de novo. Que linda! Gostou? Adorei. Eu também adorei. Ficou muito bonita. Sim. Olha só. Não, eu vou te achar de novo. Oi, eu tô pegando os teijões. E o glitter. Não. É só. Não. Só quando eu qualquer um. Ei, electronic sois. Ficou demais, né, pessoal? Ai, eu quero sair lá e mostrar a mim. Agora, pode ir lá no canal da Emily, que a gente também fez um desafio, mas é uma surpresa. Vai lá! A gente vai fazer um peitozinho lá pra saber qual desafio que a gente tem. E olha só que demais que foi o nome da Emily. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like e um beijo bem grande para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!